A Angélica trabalhou duro nesses dias montando cestas. Até a véspera do Natal fez entregas. Ela é formada em turismo, mas escolheu fazer as pessoas que recebem o que ela produz viajarem em bons sentimentos, diante de um presente caprichado. É o que eu amo fazer. Eu gosto de levar alegria para as pessoas. Ela decidiu vender cestas de café da manhã e presentes quando não estava feliz trabalhando numa agência de viagens. Eu saí da agência, mas não sabia com o que eu ia trabalhar. Aí eu dei um presente para o meu esposo, comprei uma cesta, aí a partir daí dei um estalo. Até começar a ter clientes, foi preciso muita persistência. Eu tive vontade de desistir várias vezes, mas eu persisti e hoje a gente está aí, crescendo no mercado. Bastou uma pessoa comprar para perceber o toque de amor em cada cesta. E a propaganda de boca em boca foi trazendo mais clientes. Ela vende tanto para empresas, encomendas em grande quantidade, quanto para quem quer presentear apenas com uma. Os preços começam em R$ 90. A Angélica montou o negócio todo em casa. O depósito, por exemplo, é em um dos cômodos. Uma parte da cozinha vira estúdio para que ela possa fazer as fotos de divulgação. Já são sete anos nesse ramo. Agora, depois do Natal, ela continua no segmento de café da manhã, até chegar novamente o fim do ano, que é a época mais lucrativa para ela. Foi muito melhor que o ano passado. Aumentou, assim, uns 300%. Felizes com as vendas de fim de ano, também estão as irmãs Kelly e Sheila. Teve uma diferença aí de 30%, mais ou menos, das vendas do ano passado. A gente cresceu aí esse valor. Um ticket médio aí nosso é de 200, 300 reais, entendeu? Então, são presentes mais elaborados, mais presentes, sabe? Que chega chegando. Elas vendem cestas de produtos premium pela internet, mas também tem uma loja física. Nós só trabalhamos com produtos de marca e as nossas bases. O nosso presente, quando ele é entregue, começa pelo atendimento até na entrega da pessoa ser homenageada. Então, assim, tem todo um percurso, tem todo um capricho, tem toda uma organização. Elas começaram o negócio com 300 reais, montando as primeiras cestas com produtos lá de Campinas. Isso em 2019. Hoje, atendem várias empresas, que foi o forte desse Natal. Um trabalho árduo até ter uma clientela. As duas vieram de uma loja da região da 44 e em nenhum momento se arrependem de trocar as roupas pelo segmento de presentes. É muito gratificante, né? Essa data do ano aqui, porque a gente está presenteando as pessoas, né? E fazendo o dia delas aí mais feliz. Valeu a pena. Como valeu a pena, literalmente. Tchau. Tchau.